O verdadeiro sentido teológico da Semana Santa consiste no mistério pascal, paixão de Cristo, morte e ressurreição. E eu mostro para você nas escrituras. Mateus capítulo 20, versículos 18 e 19 dizem assim, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. E esse mistério pascual, ele se traduz no pleno mistério da salvação. Isso é muito importante. Se o sentido teológico da Semana Santa é revelar a paixão, a morte e a ressurreição conforme lido, ao mesmo tempo, esse mistério pascual, ele revela o mistério da salvação. E eu sigo mostrando para você nas escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4 nos dizem assim, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, enquanto o sentido teológico da Semana Santa revela o mistério pascual, paixão, morte e ressurreição, esse mistério pascual, ele aponta para a salvação. Páscoa é isso. Páscoa é salvação. Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a sua humilhação e morte e a sua ressurreição para nos resgatar, para resgatar a mim e a você. Há um sentido escatológico também, porque anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, a nossa confiança, a minha confiança, a sua confiança deve estar em Jesus Cristo. Se você crê que essa mensagem é real, ou se você ouve, acha que tem sentido, mas não consegue crer, essa é uma manhã para você crer, porque 1 Coríntios ainda, dentro dessa perspectiva, vai afirmar que Cristo é o nosso Cordeiro pascual e que Cristo ressuscitou para nos dar a vitória. Você crê nisso? Se você crê e permanece no Cristo, esse é o sentido da Páscoa. Por isso, Feliz Páscoa, como diz as Escrituras, vamos nos libertar do fermento velho, porque Cristo, a nossa Páscoa, já ressuscitou. Feliz Páscoa, eu sou o Pastor Rodrigo, desejo a você um domingo de bênçãos, um domingo muito especial. Um grande abraço. Feliz Páscoa, eu sou o Pastor Rodrigo, desejo a você um domingo de bênçãos, um domingo muito especial. Feliz Páscoa